Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o Douglas. Essa é a continuação do vídeo anterior, a parte 2. Pra quem não assistiu a parte 1, vai ter um cardzinho bem agora em cima do vídeo e você pode estar clicando nele que você vai conseguir acessar o vídeo da parte 1 pra assistir. Pra quem estiver assistindo de TV, você vai ter que acessar o ícone do canal pra conseguir visualizar o vídeo da parte 1. O tour aí no centro do calçadão, é um vídeo mais atualizado, agora é 2021. Eu já fiz os vídeos anteriores, mas eu peguei do outro canal e coloquei aqui. Então esse vídeo agora está mais atualizado. Bom pessoal, eu estou mostrando aqui essa rua Reno do Raul. Essa é a rua Reno do Raul, como eu estava dizendo. E eu passei por ela, tinha ido na loja. Agora eu vou caminhando por aqui, que eu vou passar na frente da loja da Cooper. E posteriormente vou na loja de produtos naturais. Lá tem até vaga de emprego na frente. Peço também pra vocês aproveitar pra deixar um like no vídeo, que isso é muito importante. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Gente, o YouTube no momento não está pagando nada pra esse tipo de conteúdo. E o canal ainda não é monetizado. Então eu conto com o apoio de vocês para isso. Se você está interessado em saber mais informações, ter mais vídeos da cidade. Eu conto com a inscrição de vocês, para que eu consiga continuar esse trabalho. Para monetizar o canal, é preciso de mil inscritos. Então estamos bem longe disso ainda. Então aproveita, se inscreva pra apoiar o canal. Porque é gratuito, eu não estou cobrando por isso. Estou fazendo gratuito. Então aproveita, faça sua inscrição. E ativa o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos. Bom, basicamente aqui é uma rua principal. Pra quem estiver na cidade e quiser ouvir uma rádio. É 99.1, é lá embaixo. Então a gente está vendo aqueles carros. Fica a central da rádio. Gente, a rádio é bem bacana. Dá bastante prêmio. E eu costumava ouvir bastante. Agora estou sem rádio, então eu não estou ouvindo também. Mas dá pra ouvir online, né? Mas acaba se acomodando e deixando de ouvir. Mas pra quem curte rádio. É uma das rádios que dá mais prêmio aqui na região. Bom, pessoal. Faixa de pedestre, a maioria tem nas faixas de semáforo. Espera, não vai andando que nem um louco antes que você vai acabar sendo atropelado. Então respeite as faixas que tem sinalização. E por favor, não sai se enfiando nas faixas que não tem sinalização. Para do lado da faixa, né? Pisa pro motorista entender ali que você está querendo atravessar. Mas aguarda o motorista parar. Porque tem gente que simplesmente entra na faixa. E de vez em quando dá algum acidente por causa disso. O pedestre tem que se fazer ser visto. Bom, uma outra vez eu passei aqui nessa rua. Num outro vídeo. E tinha bastante lojinha disponível pra alugar. Agora a maioria já está ocupada. Já passou esse negócio de pandemia. Tá passando. Então tem bastante lojinha alugando. Eu não resisti. Porque eu gosto de gato. Eu vi os gatinhos ali com a minha esposa. E a gente foi olhar os gatinhos. A gente parou um tempo aí. É que gato é gato, né? A maioria das pessoas gosta de bichinho. E eu não sou a exceção. Ficamos um tempo ali. Então continuamos depois, né? Porque gato é fofo. Então pelo menos eu acho, né? Tem quem não gosta. Tem quem tem medo. Mas eu gosto de gato. É basicamente isso. Bom, ciclofaixa. Pra quem gosta de bicicleta. A cidade tem bastante. Cada vez tem. Estão fazendo mais ciclofaixa. Então você consegue andar assim de bicicleta tranquilo na cidade. Você vai ver bastante bicicleta no vídeo aí. Parada às vezes na rua. Amarrada em alguma arvorezinha com cadeado. Tem alguns locais que tem bicicletário. Mas o pessoal usa bastante bicicleta aqui na cidade. É uma coisa bem comum. O pessoal andar de bike aqui. Até porque a prefeitura tem implantado bastante faixa de ciclofaixa, né? Isso ajuda muito. Facilita a locomoção. E convenhamos, né? Carro não tá barato. Custa caro manter um carro. E pra quem mora perto do serviço. Se torna ideal, né? Você não fica dependendo de vaga pra estacionar. Ainda faz uma boa economia. E quem tem carro é economizando combustível, né? Que não tá barato também. Bom, ali em cima naquele prédio que vocês estão vendo espelhado ali. Fica a rádio da 105. Também uma rádio bem grande. Deve ser uma das maiores aqui da região. Também dá bastante prêmio. Pra quem curte ouvir rádio e ganhar prêmio. Você se cadastra no WhatsApp deles também. Manda mensagem. Participa que você consegue ganhar prêmio. Eu particularmente da rádio 105 nunca ganhei nada. Mas da 99.1 já ganhei bastante prêmio. É bem bacana a rádio. É só interagir. Bom, aquele ponto de ônibus verdinho ali no canto. Que eu tava passando. Os pontos na cidade e no centro. Quase todos eles, né? Já são desses pontos de ônibus novos. E todos eles têm tomado o SBE. Veja só. Em Jaraguá do Sul. Você chega na cidade. Os pontos de ônibus têm tomado o SBE. Pra você carregar o celular. É bacana. E o ponto, ele tem uma torre de captação de energia solar. Que eles têm iluminação. Tudo no ponto. E é bacana isso. Porque você carrega o celular no SBE. Entendeu? Chegou, você bateria ali. Para no ponto de ônibus. Você consegue carregar o celular um pouquinho. Diferente. É triste, né? Parece até sarcasmo. Mas não é. Mas é diferente de você morar em algumas regiões aí do país. E o único carregador do celular que você tem num ponto de ônibus. É um cara passando pra te assaltar. Aqui não. Você tem um local pra carregar a bateria do seu smartphone. Veja só que bacana. E esse é um dos motivos que eu gosto de Jaraguá. E nem tão cedo vou embora daqui. Bom, pessoal. Já vou aproveitar. Eu vou comentar algumas vagas de emprego aqui. No decorrer do vídeo. Eu também filmei nesse vídeo. Algumas lojas que estavam com vaga de contrata. Porque Jaraguá é assim. Coloca a plaquinha na rua. O pessoal que vem visitar aqui a cidade. Fica assim. Nossa, vaga na rua e tal. Com plaquinha de contrata. Que é impressionante e tal. E você não costuma ver isso. A maioria que vem de outra região pra cá. Não costuma ver isso na frente das lojas. Tipo, vaga de emprego assim. Destacado assim que tá precisando. E tem, gente. Tem pra vários tipos de vaga. Bicicleta que eu não falei pra vocês. Que o pessoal coloca assim. E às vezes é o pessoal que vai trabalhar. Deixa as bikes assim, ó. E tem bike aí que é cara. Que o pessoal deixa. Mas é porque. Ó a câmera 360 também ali em cima. Tá vendo a câmera filmando. E nessa rua é cheia de câmera. Então assim. O cara rouba uma bike. Não é difícil achar pra onde o cara foi. E na onde não tem uma câmera 360. Tem as lojas. Praticamente todas as lojas tem câmera. E tem câmera pra fora. Então a polícia consegue rastrear. Já aconteceu várias vezes. De preço de bicicleta ser roubada na cidade. E a polícia acha no mesmo dia a bike. Então é uma coisa assim. Acha a bike. E não só a bike, né. Quem roubou também acaba se ferrando. E tem bastante disso. Infelizmente roubo tem em qualquer lugar. Furto. Mas em Jaraguá os crimes são solucionados na maioria das vezes. Se você for procurar o índice de homicídio na cidade. Dos últimos anos foi tudo resolvido. Não tem casos assim de homicídio que não foi resolvido. É muito alto. Então isso é bom. Isso é uma coisa segura. Ó aqui é a Cooper, né. A Cooper da Reinaldo Hall. Uma loja da Cooper. Já filmei uma vez a Cooper. E estive dentro da loja. Digamos assim que a Cooper. O pessoal fala que é mercado. Mas é uma cooperativa de consumo. Só para explicar. E é a Cooper, né. Por ser cooperativa. O pessoal fala o Cooper. Mas aí fica errado. Questão de concordância verbal aí. Não sou muito fera no português. Mas seria mais ou menos isso. Bom, agora estou subindo. Voltando para a Marechal, né. Avenida Marechal ali em cima. Indo para o sentido do calçadão. E mais ali em cima vai ter a questão de vaga de emprego. Tem um hotel ali também, ali perto. Para quem procurar para se hospedar. Já vai ter o nome dele ali. Você pega. Que você vai conseguir se hospedar. Esse aqui é aquele parquímetro. Comedor de dinheiro. Mas é assim que você consegue ter uma vaga para estacionar. Porque se não fosse cobrado. Você não tinha onde estacionar no centro de Araguá. Porque todo mundo deixaria os carros mais próximos do serviço. E você não teria onde por seu carro quando fosse andar no centro. Porque quem trabalha tudo tem carro. E assim que funciona, né. Já expliquei no vídeo anterior sobre a quantidade de veículos na cidade. Bom, vamos lá. Vou ler umas vagas de emprego para o pessoal agora. Por exemplo. A Halmac está contratando analista de marketing. Tem vaga para veterinário na Dog Hair. Fica na Vila Lenze. Vendedor externo na KIT. Tem bastante vaga de emprego. Veja só. Auxiliar de marcenaria. Estão contratando, né. Auxiliar de serviços gerais. Na Tempero Verde. Isso tudo dentro do grupo do Telegram. Na descrição do vídeo tem os grupos do Telegram. Que você pode estar entrando. Tanto de vaga de emprego. Como para você interagir com o pessoal que está na cidade. Como eu disse no vídeo anterior. Está um pouco complicado. Na questão assim. Para conseguir local para alugar. Principalmente casa. Apartamento até encontra com kitnet. Mas casa está bem difícil. Então para quem tem animal de estimação. Vai ficar bem complicado. Vim para a cidade. E conseguir um local. Que você possa ter seus animais de estimação. No caso de animal de porte grande. Geralmente apartamento você pode ter gato. Não tem nenhum problema em ter gato. Em apartamento pequeno. Tem vaga de assistente de recursos humanos. Na Silvaski. Se é que eu consegui ler esse nome certo aqui. A Passou de Calçados. Também está contratando operadora de caixa. É uma loja aqui da região. Tem no shopping. Tem no Calçadão. A Jamo. Está contratando assistente técnico administrativo. Tem vaga também para eletromecânico. Aqui é numa empresa de RH. RH Criare. É consultor de vendas. No grupo Elian. Gente. O grupo Elian. É uma malharia enorme. Então lá tem. Na Elian. Eu não vou nem ficar lendo aqui todas as vagas dela. Porque é muita vaga. Tem para auxiliar de produção. Vaga para costureira. Tem vaga para toda a coisa que você imaginar. Na Elian tem vaga. Eu acho que aqui. Deixa eu contar só por cima aqui. Eu tenho um papel. Eu acho que tem 20 tipos de vaga. Fora a quantidade de vaga de emprego. Então assim. Tem vaga para tosador. No Dog Hair. Que eu já li anterior também. Para Guaramirim. Tem vaga para auxiliar de limpeza. Eu não vou ficar lendo benefícios aqui. Porque senão vai ficar gigantesco essa parte aqui. Tem vaga para Corupá também. A empresa está enorme. Aqui com uma lista de vaga. A lista é grande. A auxiliar de produção. Operadora de caixa. Operador de máquina. A auxiliar de produção de novo. Tem também vaga para motorista de caminhão. Olha esse aqui tem até o salário. R$3.500. Tem muitas vagas abertas na cidade. Bom pessoal. Novamente eu conto com o apoio de vocês. Para se inscrever nesse canal. Ativar o sininho de notificações. Que isso é muito importante. O conteúdo é gratuito. Você pode ficar à vontade para comentar. Qualquer coisa. E se tiver dúvida. No que for possível. Dentro do meu alcance. Eu vou responder. Dentro do que for possível. Tem coisas que eu não vou conseguir ajudar vocês. Mas eu vou passando as informações. Conforme for possível. Bom. Como você também deve ter percebido. Tem bastante farmácia na cidade. O lugar que tem farmácia é Jaraguá do Sul. Uma farmácia. Uma lojinha de capim de celular. Que assim que funciona. Duas academias. E depois farmácia de novo. E aí. Difícilmente você acha uma igreja. Bom. Aqui a entrada do hospital. É São José. Esse hospital aqui. Ele atende adultos. A partir de 14 anos. Até 13 anos. Você vai ser atendido. Tem que atender no hospital maternidade. Né. É mulheres grávidas. E crianças até 13 anos. É no maternidade. Ou no hospital do Morro. No hospital São José. O atendimento é a partir de 14 anos. Que já é considerado adulto. Aqui eu vou filmar a plaquinha de vaga de emprego. Que tem bem aqui do lado. É. Tem uma vaga de emprego. Um consultório de dentista. Aqui. Uma clínica. E ó. Auxiliar. Nenha de odontologia. Com experiência. Tá contratando. Eu vou dar uma focada aqui. É. Tem um número de telefone também. Que aparece aí na frente. E quem tiver interessado também. Tiver experiência na área. E é assim. Você anda na cidade. Você encontra. Você passa 4 ou 5 lojas. Plaquinha na frente. 4 ou 5 lojas. Plaquinha na frente. E depois a gente foi. E foi até a Casa China. Né. Com a parede lá na frente. Banco Santander. Bom pessoal. Já é Araguaia sim. É pacífica. É tranquila. Mas tem bastante policiamento. Uma cidade meio segura. É. Quem vem pra cá se apaixona. Não quer voltar. Quem já é do canal. Ou é do grupo do Telegram. Que tá assistindo. Comenta. Quem já tá na cidade. Deixa um comentário aí. Como é que tá sendo a sua experiência na cidade. Em questão de emprego. Quanto tempo levou pra arrumar emprego. Ó. Na parte 3 do vídeo. A gente vai passar na frente daquela igreja. Gente. Aquela igreja ali é linda. Eu não entrei nela ainda. Eu tenho que fazer isso. Eu vou ver se pode filmar lá dentro. Eu vou entrar ainda naquela igreja. É muito bonita. Olha. Eu não sou católico. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. As igrejas católicas. Daqui da região. É muito bonita as igrejas. É muito bem cuidadas as igrejas. Assim. Realmente vira um ponto turístico. A igreja. Eu não filmei. Mas estou passando na frente de outra farmácia. Porque Jaraguá tem muita farmácia. Ali na frente. Tem o Colégio Bom Jesus também. Ó. Pegou ali a filmagem. Colégio Bom Jesus. Vamos continuar mais um pouquinho. Esse colégio aqui. Ele é particular. Mas a maioria dos alunos que estudam aqui. Quem tiver condição de pagar o colégio particular para o filho. Ou quem é de poder aquisitivo. E quer vir para a cidade. A maioria do pessoal que cursa nesse colégio. Ele consegue passar na Universidade Federal. Isso é fato. É o que mais a escola divulga. Mais ponto de ônibus ali. Vaga de emprego aqui na frente. Mais uma plaquinha com vaga disponível. Uma lojinha que vai abrir. Lembrando para quem me acompanhava lá do outro vídeo. Do outro canal. Tinha muita lojinha fechada. Aqui ó. Essas lojinhas agora estão voltando a reabrir depois da pandemia. Estão contratando. A maioria dos locais aí. Que estavam fechados no outro vídeo que eu gravei. Hoje estão reabrindo todos eles. A maioria com outros proprietários. Outro tipo de loja. Mas estão reabrindo. E todos eles estão com vagas abertas aí. Estão precisando de funcionário. Só que não tem né. Muita gente. Prefere trabalhar na indústria. Aqui a gula gula. Do calçadão. Também está com vaga. Também tem vaga disponível aqui. Para quem quiser trabalhar. Aqui ó. Repositor com experiência. Gente. É uma coisa assim. Eles pedem repositor com experiência. Mas. Você já sabe né. Entrega o seu currículo ali. Provavelmente você vai conseguir. Novamente. Eu vou pedir um reforço para vocês né. Não se esqueça que isso aqui é uma ajuda. Quando vocês fazem isso. Deixar o like de vocês. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Aguardo vocês aí. Até o próximo vídeo. Da parte 3 do vídeo. E novamente. Vou estar lendo mais algumas vagas disponíveis na região. Eu não vou focar muito em salário. Mas é isso aí pessoal. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal E aí tierna reme E aí Tchau. Tchau. E aí